dia melhor. Existem coisas que mudam a nossa vida. Por outro lado, se mudam a nossa vida, então não são pequenas, elas viram grandes. Pode ser que fiquem pequenas pelo tempo, pela duração. Pode ser um segundo, cinco minutos ou uma hora. Quando percebemos, chegamos no topo da montanha russa e estamos pra descer com velocidade. Não é que a descida seja ruim, pois se não fosse pela descida, a gente não ia ficar no topo antes, mas no final da descida, temos que alcançar o topo novamente. E tudo isso, sem dúvida, é uma emoção. Nesse momento, é o que se passa com a gente e estamos indo pra baixo. E quando chegamos ao topo, voltamos pra baixo de novo, a nossa vida é feita dessas coisas. Muitas coisas feitas de altos e baixos, como uma montanha russa. Fomos pegas de surpresa e quando percebemos, já estávamos descendo. Mas o melhor é saber que existem amigos que estão sempre lá com você nas subidas, na descida. Uns riem, levantam os braços, outros gritam, outros fecham os olhos com toda a força, à espera do regresso da normalidade. Mas, sem dúvida, que isso é com o que faz que a vida vale a pena. Nada como uns abanões pra gente acordar e sempre seguir em frente.